Música Galera, hoje o PassiBip veio parar em Curitiba e agora vocês vão conferir uma matéria que mistura empreendedorismo, inovação e os famosos vidrinhos, os esmaltes. Empreender é inovar, oferecendo ao mercado o novo e o útil. E assim se define o negócio de Pietra Jogler ao abrir um nail bar, conceito de salão de beleza comum na Europa e pouco explorado pelas metrópoles brasileiras. E por isso, trouxe para Curitiba esta novidade que oferece serviços de manicure, pedicure, drinks, aperitivos e comidinhas para clientes que vão desde os 3 anos de idade. Fazer as unhas com certeza se tornou mais prazeroso e o PassiBip conversou com a Pietra sobre esse empreendimento. Eu conheci ainda o conceito do nail bar em Londres no ano passado, resolvi implementar em Curitiba porque é uma ideia inovadora que ainda não tinha aqui, tem tudo a ver com Curitibana. E depois disso foram alguns meses de pesquisa, de ponto, nome, esmalte, marca, formar uma equipe até chegar no que está hoje. Empreender não é tarefa fácil, mas ela mesma é quem cuida da administração. A parte de administração foi completamente nova pra mim, aprendi muita coisa e o marketing hoje, eu como sou publicitária, acabo fazendo muita coisa com o conceito da assessoria de imprensa e mídias sociais que também são muito fortes. Algo que chama atenção neste conceito é a conexão entre os serviços de estética com gastronomia e bebidas. Música Música Mas o cardápio não é só do bar, há também um cardápio de unhas. A elaboração do cardápio foi através de muita pesquisa pra saber o que que estava acontecendo e até o cardápio que está sempre trocando. Como tem muita coisa surgindo e saindo, tem que estar sempre se atualizando com as tendências. O que traz o seu cardápio, por exemplo? A gente tem a unha de pelúcia, caviar, a unha decorada que hoje não é mais aquela florzinha, tem caveira, já evoluiu muito. O estabelecimento tem a arquitetura assinada pelo arquiteto Lupécio Manuel e Souza, pai de Pietra. Música Música Um quesito básico para manter este negócio é estar antenadíssima. Hoje como o esmalte é a união, trabalhada como acessório de moda, a gente vê as principais marcas lançando cores de esmalte e técnicas durante o desfile. Então tem que estar sempre acompanhando, lendo para saber o que que está acontecendo. Entre as prateleiras, as clientes encontram esmaltes de A a Z, entre eles nacionais importados. Além de técnicas em esmalte, há também tratamentos. Também tem ondulação na unha, às vezes a pessoa passa sempre esmalte e ele nunca fica perfeito. É porque a unha tem ondulação, então você tem que passar uma base de tratamento para corrigir isso. Mais do que um ambiente para os cuidados femininos, mas sim um ponto de encontro para interagir com as amigas, o lugar certo para um happy hour. Música Mas ela também pensou na ala masculina. E também o mezanino é exclusivo masculino, então também tem a parte dos homens. Diante da inovação, Pietra se encaixa no perfil empreendedor. Sobre esta aposta, ouviu inúmeras opiniões de gerações diferentes. Tem muita gente que acha que é uma ideia inovadora, que vem para ficar, ao mesmo tempo que os mais conservadores ainda acham que não, que é uma moda passageira. Então depende muito, agora só o tempo vai dizer. Para encerrar a nossa entrevista, algumas perguntinhas básicas sobre essa moda dos vidrinhos, aliados a nós mulheres. Para você, o que é uma unha sexe? Acho que o vermelho, né? Uma unha elegante? Meia lua. Uma unha descolada? Nossa, que é uma cor bem vibrante. E qual é o básico do básico para a unha de uma mulher? Para estar, assim, apresentada? Francesinha. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho